Música Ah, você está vendo o sol Do jeito que eu fiquei Em que tudo ficou Numa tristeza tão grande Nas coisas mais simples Que você tocou A parte da casa, querido Já estava acostumada Guardando você As flores na janela Sorriam de água Por causa de você Olhe, meu Deus Nunca mais Nos deixe, por favor Somos a vida e o sonho Nós somos o amor Entre, meu bem Por favor Não deixe o mundo mau Te levar outra vez Me abraça e simplesmente Não fale, não lembre Não chore e me cante Me abraçando você Ir